Muito mais um louco, não merecemos mais Muitos cantar uma alegria e dar Ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre Por honor oferecemos a ti Nós queremos te adorar, nossos corações nos dá Teu amor nos descargou, somos Deus, és nosso Deus És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre O louvor oferecemos a ti Por todo nosso coração, por tudo o que é de muito mais O louvor oferecemos a ti Nós queremos te adorar, nossos corações nos dá Teu amor nos descargou, somos Deus, és nosso Deus Somos Deus, és nosso Deus Somos Deus, és nosso Deus Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre O louvor do nosso coração, por tudo o que é de muito mais O louvor do nosso coração, por tudo o que é de muito mais É o teu amor e grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre